Estamos à espera de alguma solução. Alguém pense em nós, diz, olha, esta gente no século XXI não pode me ver sem luz e tomarem alguma atitude e alguma decisão. Nós, como associação, estamos à espera de alguma conversação para ver se conseguimos realizar pelo menos um sonho. O sonho das pessoas aqui no bairro da Torre não é viver no bairro da Torre, quer dizer, não é morar nessas casas, nessas condições, mas pelo menos como a Câmara diz que não tem casa para elogiar as pessoas que estão aqui no bairro da Torre, pelo menos luz. Para a segurança social, para as finanças, para tudo, para pagar, para tudo, todo o nosso endereço é bairro da Torre, onde é para ter luz, nós estamos em bairro deslegal. A única pessoa que tem vindo é os senhores e outros mais que vêm aí, não é que seja a Câmara que venha aqui dar uma opinião deles, não. É os senhores e uns e outros que vêm aqui, um diz uma palavra, outro diz outra e o tempo vai passando e nunca mais saímos daqui. E aqui morremos e não teremos o logro de estirar uma casa nem em segunda mão, nem nova. Nunca vamos. Temos sempre à espera dessa resposta. Até hoje. Nós estamos numa situação em calamidade. Por quê? Um indivíduo ir para casa não tem energia. Tem que arranjar vela para ficar em casa. É vela. Pronto. Ir para a casa de banho tem que levar vela. Ir para a cozinha tem que levar vela. Ir para o quarto tem que levar vela. Chega um momento que não tem mais vela e também dá situação que pronto, que pode haver um incêndio através de vela em casa. Como sabem, os problemas sociais do país não acabaram. Nós gostávamos que tivessem acabado, mas não acabaram. Há pessoas que continuam a viver em circunstâncias que eu acho que ofendem a dignidade de todos nós e mesmo enquanto país que as pessoas tenham que assim viver e, portanto, é absolutamente necessário não só que haja programas de realojamento, ou seja, que se identifiquem as pessoas que estão a viver nestas condições de realojamento, como haja programas efetivos de habitação pública. O direito à habitação é um dos direitos constitucionalmente consagrados, mas é, digamos assim, aquele pilar do estado social que nunca foi construído. Saúde, educação, segurança social e a habitação ficou por fazer, continua por fazer e eu acho que qualquer pessoa que vê as condições em que vivem estas famílias admitamos que se possa viver assim na Europa no século 21. não podemos nós fazer melhor, podemos seguramente fazer muito melhor.